acontecer, porque vai ser um desastre de danos incalculáveis, mas isso deveria partir deles de estar fazendo essa proposta e criar uma nova localização, um novo... Ou seria caro para eles que lucram tanto negociar com a prefeitura a compra de terrenos e investimentos em novos bairros, né, e construir situações ali para que essas famílias possam ganhar uma casa, às vezes até na melhor condição do que aquele mesmo tem, né, de oferecer um luxo maior e uma sensação de segurança, porque eu acho que você dormir sabendo que tem um tambor d'água em cima do seu telhado ali com mil litros d'água e que depende de uma telhinha fininha e se aquilo quebrar, se está ferrado, acho que não é fácil dormir nessas condições. Veja bem, os números foram apresentados, dinheiro a gente sabe que eles ganham, lucro a gente sabe que eles têm, então basta boa vontade deles, deles estarem realmente, está planejando isso de uma forma mais eficaz. Mas...